Aí ó galerinha ó, o pedreiro aqui lá de Garacir, a gente faz essa casa aqui ó, começou de baixo ó, casinha boa, boa toda, ela é 8 por 30, casona boa, primeira, aí ó, ó, tá acabando, tá faltando um pouquinho, ó o pedreiro ali mexendo na massa ali no carrinho ó, o pedreiro é testado aí ó, sozinho, sozinho não, ele Jesus, ele o o servente fez, fizeram a casa aqui ó, ó, neném portões aqui, fica pertinho daqui da obra aqui ó, forrinho da hora aí ó, três, a sanga aí ó, da hora ó, é galerinha, a casa aqui é grande ó, ela é 8, ela é 8 por quanto, é 8 por 30 é? 8,5 por 26, a casa é grande, aqui é uma mansão menina, aqui é uma mansão, e nem acabou, nem acabou de não, porque a casa aqui é grande, é grande mesmo, vou gravar um conteúdo pequenininho aqui pra colocar no canal ó, um murinho aqui da hora aqui ó, fizeram só uma carninha ó, primeira, mostrar os quartos a vocês pra vocês verem o tamanho da casa, casona é grande, olha ó, 3D aí ó, na parede, aqui é o quarto, aqui é os quartos, não tá acabando nada de tudo não, tá faltando um bocado de coisa ainda, viu? olha aí ó, o quarto aqui ó, esse é o quarto do dono, né, esse aqui é o quarto deles dormir, aqui ó, a casa aqui é boa, primeira, outro quartinho aqui ó, esse aqui é o quarto dos guris, outra suíte aqui ó, da hora, e tem o outro quarto aqui ó, primeira, quando tiver quase acabado eu venho aqui e gravo pra vocês verem como é que vai ficar, passado massa corrida, passado tudo, viu? não acabou ainda não, perdeu, vai dar uma continuação aqui no, tem ali o lugar que põe as pias, vai ter o balcão, cada hora, valeu pessoal, eu vou parar aqui, eu vou entregar uns negócios ali, daqui a pouco, vou mandar lá com o meu parceiro lá no Morixe do Capim, nosso canal tem lá, ele grava lá, eu gravo daqui, eu mando pra ele, nós ficamos gravando tudo junto, valeu galerinha! E aí galera! É isso aí galerinha, mais um conteúdo aí pra vocês aí ó, deixa eu ver a pracinha aqui ó, pra vocês verem aqui a pracinha da cidade, eu posso filmar toda galera, porque é muito grande, eu vou filmar só um pouco aqui pra vocês verem. É isso aí galera, isso aqui é a praça de Monte Aurebe, a praça grande, tô passando aqui pra deixar esse conteúdo pra vocês. É isso aí galera, vou mostrar pra vocês aqui ó, Aqui é a praça de Monte Aurebe. Mais um conteúdozinho pra vocês aí, meu povo. Bonito aqui é de noite, de noite aqui é lindo, viu? É porque eu tô aproveitando pra registrar pra vocês aqui, mas bonito é de noite, que é tudo claro, coisa mais linda, viu? E é isso aí meus amigos, é isso aí galerinha, mais um conteúdozinho pra vocês aí. E aí 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 Se inscreva no canal.